Alô, alô, vacina Brasil É, alô, alô, vacina Brasil Jacarezinho, ele não Jacarezinho, ele não Cuidado com a vacina do doutor Tira o Paulo Guedes daí O Bolsonaro é pra ficar de fora Eu vou chamar o cínico É o Rossi, é a baleia Alô, alô, vacina Brasil É, alô, alô, vacina Brasil Jacarezinho